Te imagino no meu quarto Do jeitinho que eu sonhei Hoje eu te pego de quatro Acende essa vela, meu bem Eu quero te ver na praia Nas fogos lá no céu Na hora de voltar pra casa A gente para num hotel Que que você tem bebê? Que que você quer beber? Hoje eu faço acontecer Hoje eu faço acontecer Que que você tem bebê? Que que você quer beber? Hoje eu faço acontecer Hoje eu faço acontecer Noites em claro no meu pensamento Não sai da cabeça Nem que eu queira Te quero inteira Vejo a sereia Passando amor na minha cabeceira No meu ouvido Falando besteira Sente meu cheiro Se molho inteira Acendo cigarro pra dar mais um trago Na boca da deusa Não sai da gangueira Mas que doideira Que que você tem bebê? Que que você quer beber? Hoje eu faço acontecer Hoje eu faço acontecer Hoje eu te quero de quatro Tirando sua roupa no quarto O seu jeito me completa Seu sorriso me fascina Parece que nós te amamos Isso é fato Mais um dia a menos Viver na vontade De matar a saudade Que eu tô de você Contando as horas Pra te encontrar em casa Tirar sua roupa E a gente fuder Vou compensar Tudo e qualquer minuto Que tive que estar distante No corre pra ganhar o mundo E o mundo na minha boca É esse instante O que que você tem bebê? O que que você quer beber? Se quiser que te dê um bebê Vem cá Tira a roupa E paga pra ver O que que você tem bebê? O que que você quer beber? Hoje eu faço acontecer Hoje eu faço acontecer Hoje eu te quero de quatro Tirando sua roupa no quarto O seu jeito me completa Seu sorriso me fascina Parece que eu te amo Isso é fato Mais um dia a menos Viver na vontade De matar a saudade Que eu tô de você Contando as horas Pra te encontrar em casa Tirar sua roupa E a gente fuder Vou compensar Tudo e qualquer minuto Que tive que estar distante No corre pra ganhar o mundo E o mundo na minha boca É esse instante O que que você tem bebê? O que que você quer beber? Se quiser eu te dou um bebê Vem cá Tira a roupa E paga pra ver O que que você tem bebê? O que que você quer beber? Hoje eu faço acontecer Hoje eu faço acontecer Hoje eu faço acontecer Te imagino no meu quarto Do jeitinho que eu sonhei Hoje eu te pego de quatro Acende essa vela, meu bem Eu quero te ver na praia Nas fogos lá no céu Na hora de voltar pra casa A gente para num hotel O que que você tem bebê? O que que você quer beber? Hoje eu faço acontecer Hoje eu faço acontecer Noites em claro no meu pensamento Não sai da cabeça Nem que eu queira Te quero inteira Vejo a sereia Passando amor na minha cabeceira No meu ouvido falando besteira Sente meu cheiro se morreu inteira Acendo cigarro pra dar mais um trago Na boca da deusa guerreira Mas que doideira O que que você tem bebê? O que que você quer beber? Hoje eu faço acontecer Hoje eu faço acontecer Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Obrigado.